E aí galera, voltamos aqui, estamos chegando para esse estacionamento aqui, vamos ver o que o Fabinho vai falar Ô Fabinho, será que é aqui? Entendi Rapaziada aí, chegamos sem causar agora, porque em respeito ao hospital aí, é as normas que o tiozão É mais pra lá? É, ali em cima da calçada, ali tem um lugar que os caras ficam só na moto ali, deve ser lá Agora é daqui, ó Ô, aonde que é pra pôr as motos? E agora, onde você quer pôr as motos? Ó, tem umas motos ali também Tem um careca, olha ali, mano, tá na banquete jornal Turval careca, ai mano Gustavo Henrique, pô Bora, tá no vídeo, vamos estacionar a moto agora Caralho, mano, vi do meu careca, velho Muito louco É, vamos deixar a moto aqui mesmo, né Onde o pessoal tá colocando Porque é isso aí Ô Fabinho, quando eu venho aqui, mano, os caras falaram que se deixar desse lado os caras mudam Agora do outro lado é da puta, mano, aqui do outro lado é da marraca Do outro lado aqui? Sim, tá aqui, dentro do lado dos caras que se mudam Será, mano? No Sabadão, né, mano? É isso aí, pessoal Tô me estacionando as motos aí Até o próximo vídeo, valeu, é nóis